Olá, seja bem-vindo e chegou a hora de revisarmos ecologia. Aqui vamos falar de níveis de organização, os níveis tróficos e a diferença entre dois termos, habitat e nicho ecológico. Vem comigo e vamos começar a revisar a ecologia. Bora lá! Olá, para iniciarmos a nossa revisão de ecologia é importante você saber o conceito de ecologia. E o conceito está aqui em cima, olha só. A ecologia se refere ao que? É a área, o ramo dentro da biologia que se refere ao estudo relacionado às interações entre os organismos. Essas interações podem ser entre indivíduos de mesma espécie ou entre espécies diferentes, intra ou interespecíficas, podendo ser harmônicas ou desarmônicas. E esses organismos também interagindo com o meio ambiente, certo? Ou seja, fazendo um estudo dos ecossistemas. Então, sabendo agora, lembrando, revisando o conceito de ecologia, a gente parte aqui em cima, dos níveis de organização. Começando os níveis de organização com a chamada, olha lá, com a chamada população. Uma população refere-se, então, a um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Olha que importante isso! Conjunto de indivíduos, agora, de mesma espécie. Mas um conjunto de mesma espécie para uma determinada área, ou seja, mesma região. Aumentando essa complexidade, nós temos a chamada comunidade. E uma comunidade, ela se refere, então, a um conjunto de indivíduos de espécies diferentes que estejam interagindo em uma mesma região. Então, repetindo, indivíduos de espécies diferentes para uma determinada ou mesma região. A soma dos fatores bióticos, ou seja, os seres vivos em um determinado local que compõem ou uma população ou uma comunidade, é o que vai formar o que a gente chama de, olha só, de fatores bióticos, mais os fatores abióticos, que compõem o que a gente conhece como ecossistema. Então, o ecossistema, ele vai ser um ambiente mais heterogêneo, certo? Porque ele tem maior variação de temperatura, maior variação de pluviosidade. Aí, o que acontece? Tu tem ali a soma de todos os fatores que são abióticos, que é temperatura, luminosidade, vento, recursos hídricos, minerais, e todos os organismos que estão adaptados a esse conjunto abiótico, que acabam, de certa forma, interferindo sobre ele também, que são os fatores bióticos. Então, relembrando dois termos que podem ser trabalhados ali dentro, os fatores bióticos podem aparecer com o nome de biota, certo? Que é o conjunto de seres vivos de um ecossistema, ou pode ser o biocoro, o biocoro que vai se referir aos fatores abióticos, que são o conjunto de condições físicas que influenciam os fatores bióticos de uma determinada região. Quando os diferentes tipos de ecossistemas que estão numa mesma área, em um mesmo local, em um local que tem pluviosidade média, temperatura média anual, a gente usa o termo bioma. Então, o bioma já é um ambiente mais homogêneo, porque a gente consegue ter temperatura e precipitação média anual, certo? E que forma, então, um conjunto de diferentes ecossistemas sobre as mesmas condições. Por que num bioma? Por exemplo, bioma de floresta de Mata Atlântica, pode ter, então, ali ecossistema aquático, ecossistema terrestre, ecossistema aquático de água corrente, água parada, enfim, diferentes tipos de ecossistemas. E a soma de todos os seres vivos do nosso planeta, dadas as condições dos diferentes tipos de biomas, nós temos, então, o termo para biosfera. Então, a biosfera é o conjunto, representa os seres vivos do nosso planeta. Por isso que nós temos o termo atmosfera para os gases, litosfera para rochas e solo, temos ainda a hidrosfera para água e a biosfera para os seres vivos. Agora, iremos revisar os chamados níveis tróficos. Esses níveis tróficos, eles representam a posição do ser vivo na transferência de energia ao longo de uma via alimentar, de uma cadeia alimentar. Então, a gente pode classificar os diferentes seres vivos, tendo essa interação, tendo esse conceito de interação dos seres vivos nos diferentes ecossistemas. Então, num ecossistema. Então, a gente tem lá nos níveis tróficos, os primeiros deles, os chamados, olha aqui, produtores. Bom, quem são os produtores? Os produtores são todos aqueles organismos autotróficos. A nossa questão vai trabalhar com os autotróficos fotossintetizantes. Quem serão esses autotróficos fotossintetizantes? Serão eles. As plantas e algas. Depois, temos ali representados os consumidores. É claro que a gente pode classificar o tipo de consumidor. Pois bem, esses consumidores, eles podem ser, então, de dois tipos. Eles podem ser herbívoros, se alimentando diretamente do produtor. ou ele pode ser um carnívoro, se alimentando de outros consumidores. Sendo assim, esses herbívoros, eles podem ser, o primeiro deles, olha aqui, frugívoros. Qual que é a característica de um frugívoro? É um indivíduo que se alimenta de frutos. Depois, os chamados nectívoros. Nectívoros, por exemplo, insetos, como as abelhas, que se alimentam de néctar. Depois, existem os granívoros. Herbívoros, granívoros, são aqueles que se alimentam, por exemplo, de folhas. Tá? Pois bem. Depois, nós temos os chamados carnívoros, que se alimentam, então, de outros consumidores. Lembrando que os herbívoros se alimentam, então, dos produtores. Então, o primeiro deles, aqui, vai estar representado, certo? Eles estarão representados pelos insetívoros. Então, o insetívoro é aquele animal, por exemplo, um sapo, que se alimenta de insetos. Os psívoros. Peixes que comem outros peixes, por exemplo. E larvofagos, são todos aqueles animais que se nutrem de larvas. Tá? Pra você entender os larvofagos, você imagina que tem peixes que se alimentam de larvas, fazendo um controle da população de mosquitos. E o último, são os decompositores. Os decompositores são extremamente importantes, porque os decompositores, eles fazem a reciclagem, ficou ruim ali, vamos lá, reciclagem, de nutrientes. Certo? Eles participam dos ciclos biogeoquímicos, contribuindo pra reposição dos compostos orgânicos de forma inorgânica para o meio ambiente. Então, os decompositores normalmente são representados por fungos e bactérias. Certo? Então, esses foram os níveis tróficos importantíssimos pra a gente entender a sequência das nossas aulas de revisão, que é dado pelo termo teia e cadeia alimentar. E para finalizarmos a nossa aula, primeira aula de revisão de ecologia, eu tenho dois termos, olha aí, habitat e o termo nicho ecológico. Tá? Vamos ver a diferença rapidinha desses dois termos. tu não pode te confundir com eles porque esse termo que está aqui ao lado, que é o chamado habitat, é um termo mais simples porque ele é um termo que simplesmente vai me dizer onde o local onde vive um determinado organismo. Local esse, claro, que vai atender às suas necessidades, mas ele não vai descrever isto, tá? Necessidades como alimento, água, adequação de temperatura, mas enfim, não é isso. O habitat só me diz aonde ele vive. Por exemplo, olha o exemplo que eu peguei aqui, um bugio que vive na floresta de araucárias. Tá ali ele sobre uma araucária, ponto, só falei isso. Agora, quando eu aumento essa complexidade que eu começo a descrever essas necessidades como perguntas, quais são as suas presas, ou seja, do que se alimenta, quais são os seus predadores naturais, período no qual se reproduz, quando eu começo a fazer essa questão, essas indagações funcionais, eu tenho o termo nicho ecológico. Então, o nicho ecológico, ele vai fazer o quê? Ele vai descrever aqui, certo? A demanda, as determinadas demandas em relação ao meio ambiente e a maneira como ele contribui para com o meio. então ele mostra a função específica do indivíduo do meio ambiente e o impacto que ele causa no meio. Por exemplo, a gente pode ver aqui o bugio se alimentando. Então, quando eu descrevo a função do indivíduo no meio, eu tenho nicho. Então, dois termos aqui para tu fixar. Olha lá. Habitat é físico. Nicho é opa, deixa eu melhorar isso. Ficou ruim essa seta. Nicho é fun 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 Habitat é físico nicho ecológico é fun 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 então chegamos ao final da nossa primeira parte aqui no conjunto de aulas de revisão aqui para ecologia e claro, tem muito mais coisa para ser revisada. Até o próximo vídeo.